Aonde passa o povo Aonde passa o boi, passa o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi, passa o cavalo e o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Maruxo boa é a virada do navio Puxa o pavio pra candeia clarear Bate com a mão, bate com o pé, marcando o passo Homem que é homem, goleque, anda no bagaço Aonde passa o boi, passa o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi, passa o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi, passa o cavalo e o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Um cabra chega no salão, vê as mocinhas Chama a rosinha, vamos juntar os teren Lá se te frita na chita com muito luxo E nego bola na nega relando o bucho Aonde passa o boi, passa o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi, passa o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi, passa o cavalo e o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Um cabra chega no salão, vê as mocinhas Chama a rosinha, vamos juntar os teren Lá se te frita na chita com muito luxo E nego bola na nega relando o bucho Aonde passa o boi, passa o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi, passa o cavalo e o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi, passa o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi, passa o cavalo e o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi, passa o cavalo e o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi, passa o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi, passa o cavalo e o vaqueiro Jora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o povo